E aí pessoal, hoje mais um vídeo de Natal, dessa vez um tutorial de como fazer uma plaquinha decorativa para a sua casa usando, reutilizando na verdade, uma tábua de corte. A gente tinha essa daqui que já estava bem velhinha, enfim, já não servia mais para a cozinha. E aí a gente pensou em reutilizar essa madeira para fazer uma plaquinha decorativa, vocês vão ver agora. E antes da gente começar, já se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito e deixa um joinha aqui, deixa um like nesse vídeo, tá bom? Então bora lá. Para começar, eu vou passar uma lixa bem rapidamente aqui nessa tábua, só para tirar esses riscos que ficam dos cortes que foram feitos nela antes. Agora a gente vai medir a nossa tábua para fazer as divisões. Eu quero que ela tenha três plaquinhas, porque a gente vai escrever três palavras nelas. Então a gente vai fazer aqui essa medição e dividir igualitariamente. Depois de muito sofrimento tentando cortar a tábua, porque aquela serrinha é meio complicada, é hora de lixar, tentar deixar um acabamentozinho um pouquinho melhor. Nesse processo, enquanto a gente estava ali tentando fazer o corte, surgem às vezes alguns imprevistos. Isso é qualquer coisa que você vai fazer artesanalmente. De vez em quando rola um imprevisto, um corte que sai errado, uma pintura que borrou. Enfim, não se estressa com isso, porque acontece. Aqui, por exemplo, alguns cortes ficaram meio tortos. E pintar tudo bem. E aí chegou a hora mais legal, que é de soltar a criatividade e pintar, né? Pintar e escrever algumas coisas nessas placas. A gente buscou algumas inspirações na internet, vocês podem fazer o mesmo. E nós decidimos colocar três palavras em inglês, que eu acho que simboliza um pouco também esse momento natalino. Mas aí vocês ficam à vontade para fazer como vocês quiserem, do melhor jeito, enfim, escrever o que quiserem. Agora, é importante, antes de começar a pintura, de fato, vocês tentarem fazer um pequeno esboço de como é que vai ficar, do que é que você vai escrever, quais as cores que vocês vão utilizar, para no final tudo ficar mais harmônico, tá? A gente aqui escolheu algumas cores padrões, que são a cara do Natal. Vermelho, durado e branco. Então a gente vai fazer uma brincadeira com essas três cores aqui nas três placas. Uma dica importante, depois que vocês lixarem, passam um pano úmido nas peças, que é para tirar esse pó que fica da madeira. Porque na hora de pintar, pode ser ruim, a tinta pode não firmar bem por conta do pó, tá? Já tem aqui as nossas plaquinhas feitas e pintadas. E agora é hora de colocar o barbante, juntando essas três placas, para deixar ela penduradinha com essa daqui, ó. Essa daqui, a gente ganhou essa plaquinha, a gente acha ela muito bonita. E, inclusive, fica a dica aí, se você não quiser fazer especificamente com o tema natalino, faz com a frase, com a coisa que você quiser em casa, que mais tem a ver com você, com a sua história, com a sua família, com a pessoa que você ama. E aí, usa para decorar a casa, tá? Ficou pronta a nossa plaquinha, mostrando aqui para vocês, ó. Lindona, né? Eu achei bem bonita. E a gente vai usar essa plaquinha aqui, decorativa, para enfeitar a nossa casa para o Natal também. Então, se inscreve no nosso canal para não perder esse próximo vídeo. E deixa aqui nos comentários também o que vocês acharam dessa plaquinha. Bom, tchau, gente. Até mais.